Eu cumpro um destino Ele me tirou do danço em cassino Rasgou meu cartão, me puxou pelo braço E era a paixão dele contra o meu cansaço E eu não gosto dele Quando ele me olha Eu fico gelada Tenho que dar uma paga pesada Pela caridade Pela moradia E a vida decente De uma alvenaria De não precisar dormir Durante o dia Eu não me acostumo Ele chega às sete E às nove eu me arrumo Quando me vê limpa Desaparece O medo De que eu já o tenha enganado Respira por mim Me despe afobado E ele se escorrega de mim Saciado Eu sinto uma angústia Um pavor dobrado Quando ele me toca Uma segunda vez Talvez ele tenha sido Um malfreguês Talvez eu não fale É uma briga Num danzinho Talvez ele tenha sido Amém. Amém. Parece o medo de que eu já o tenha enganado Respira por meio e despe afobado E ele se escorrega de mim saciado E eu sinto uma angústia, um pavor dobrado Quando ele toca uma segunda vez Talvez ele tenha sido um naufreguez Talvez eu não valha uma briga, nunca assim